Ah! Ah! Despaixa-te, Stella! Ah! Está quase! Mantém-nas ocupadas! Ah! 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 Nina, já a tenho! Ah! 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 O que é que... Ah! 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 Meninas, tenham mais! Oh, não! Mas que pena, aquela água podia salvar a vossa querida diretora Arranjamos mais! Não me parece... Lembram-se da Aula de Natureza da Griffin? Sim, tive que arrasar um ambiente perfeitamente natural. Tive uma noite muito boa. Bem, agora podes mostrar como és boa aluna.